Olá, você sabia que o Pantanal é uma área altamente diversificada com grande número de espécies animais, vegetais, mas também uma área bastante vulnerável? Essa vulnerabilidade é consequência, entre outros fatores, de ações antrópicas, como a atividade minerária. A extração de minério de ferro aqui no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, tem promovido não apenas a retirada de espécies arbóreas nativas da área que vai ser minerada, mas também um desequilíbrio químico no solo da região minerada. Esse desequilíbrio químico significa dizer que o solo tem alterado a quantidade e a qualidade dos nutrientes que são essenciais ao crescimento da planta. Dessa forma, a revegetação daquela área fica bastante comprometida. Além disso, alterações na característica física do solo comprometem o processo de germinação e o estabelecimento das plantas. Uma alternativa para a recuperação dessas áreas seria a produção de mudas utilizando o próprio substrato que foi produzido ou que é resíduo do processo de mineração e nesse substrato ter então a quantidade de seus nutrientes corrigido por um processo de adubação corretiva. Além disso, a adição de bactérias produtores do crescimento podem acelerar o processo de crescimento das mudas, assim como o seu estabelecimento e contribuir para a revegetação daquela área, daquela região que foi impactada por ações antrópicas. Esse então é o projeto de pesquisa que eu desenvolvo aqui no curso de Ciências Biológicas do CEPAM, o campus do Pantanal da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O meu nome é Janaína Guernica Silva e eu sou professora de Fisiologia Vegetal.